Com a pontuação idêntica, idêntica, Democrata e Patinga vão tentar a última cartada pra respirar no módulo 1 do Campeonato Mineiro, né? A Pantera precisa de uma vitória pra afundar de vez o Tigre em uma crise e depender só dela pra primeirona, né? Por falar em Patinga, o Tigre de Aço já está de técnico novo a ele aí, ó. A direção decidiu efetivar Fabiano Brás. Mas antes, auxiliar técnico, né? Do time do Vale do Aço. A diretoria quadricolor reduziu o preço do ingresso do jogo contra o Democrata. Aí, Gabigol. A demissão do treinador Júnior Lopes foi após a derrota por 1x0 para o Uberlândia. A gente tá vendo os lances aí, né? A derrota em casa no Patingão, né? Que provocou a reviravolta dos torcedores, né? O jogo contra o Democrata será o último suspiro de esperança, né? Do Ipatinga, escapar do torneio chamado Torneio da Morte, né? Que é a repescagem que reúne os três últimos colocados, né? O último colocado de cada chave, né? São três chaves. Com apenas quatro pontos, mesmo pontuação da Pantera, somente uma vitória renovaria a esperança de não ser um dos três últimos, né? Ainda assim, contando com a combinação de outros resultados. E eu tenho a notícia pra Rodney Ferreira e pra Gisele Ferreira. Eu não conversei ainda com o Albuquerque e o Júnior, mas tenho certeza que vocês estão escalados pra fazer esse jogo, tá? Vamos lá, Lamoneia, esses dias de jogo? Quer lá, Nike? Sábado da tarde? Não quer ver o horror? Para com isso, rapaz. É um jogo de futebol.